Meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, vou fazer agora a medição do meu colesterol total Com esse aparelhinho aqui da Helion Luna Que ele mede tanto a glicemia quanto o colesterol total Ele não dá o colesterol fracionado, tá? Só o total Aqui está o aparelhinho, a fitinha do colesterol Aqui tem o chip das fitas Aqui você calibra o aparelho E aqui tem as agulhinhas da caneta Só que as canetas, pessoal, não vou usar, tá? Eu vou usar essa aqui que é descartável Essa agulhinha aqui da caneta você pode usar mais vezes Eu, pelo menos, uso mais vezes, quando é em mim mesmo Uso umas 3, 4 vezes para economizar E essa aqui você usa uma vez só e joga fora Vamos pegar aqui o chip Ah, só um detalhe Se você for usar em pessoas diferentes Aí você sempre tem que trocar a agulhinha da caneta, tá? Não pode usar de uma pessoa para a outra Mas como é para mim mesmo Aí eu uso mais vezes, umas 3, 4 vezes, tá? Vai ficar bem claro Vamos abrir aqui Abrir não, né? Tirar o teste Aí você introduz aqui na parte de baixo Ele já liga automaticamente Ele deu a leitura Aqui tem que ser o mesmo Do... Das fitinhas, tá vendo? Ó, mesmo código E 857 Certinho? E aqui aparece O shol de colesterol Certo? Deixa eu virar o impacto aqui Para só o meu dedo Passar aqui um pouquinho Certo? Aí aqui você ejeta a fitinha Ele dá uma carinha positiva aqui Você vira uma carinha de feliz, né? Positiva não, de feliz Aí você pega A fitinha Opa, é uma só Ele liga automático E parece pedindo a gotinha Tá vendo? O mesmo código, ó Da fitinha, tá? Só para confirmar Que é o mesmo código, ó Da fitinha Certinho? Sempre tem que bater, pessoal Se não bater Aí não... Não pode fazer o teste Se não dá certo, tá? Se ele tiver algum erro Vamos abrir aqui É, pessoal Uma gotinha de sangue Tem que ser uma gota de sangue Bem volumosa, tá? Não pode ser aquelas pequenininhas, não Ó, tem bastante sangue Aí você coloca aqui Ele chupa, tá vendo? E aqui dá, ó 25 segundos Na verdade foi até mais sangue, ó Coloquei até bastante sangue Esse vai para o lixo Pessoal, meu colesterol total Deu 149 149 miligramas por decilitro Eu acho que é isso, né? Miligramas por decilitro E ele está abaixo de 190 Então abaixo de 190 Ele está normal Aí o limite é 190 Acima de 190 Ele já começa a ficar alto Aí é bom você procurar, né? Um médico Fazer alguns exames Para ver certinho Quanto está seu colesterol E abaixo de 190 Ele está dentro do normal Assim, do normal Da normalidade que a gente se espera Certo? Agora tem alguns aparelhos, pessoal Que eles medem o colesterol fracionado, né? O LDL, o HDL, né? O triglicérides Só eles apareçam muito mais caros, né? Esse aqui, por exemplo Ele está na casa dos 200 reais, né? E esses outros que medem fracionado Passa dos mil reais Mas isso aqui já te dá uma boa ideia Para você se cuidar Esse exame você não faz Todo dia, toda hora, certo? Você pode fazer uma vez por mês, né? Porque essas pipetinhas aqui Essas fitinhas, na verdade De medir Elas não são baratas Elas saem em torno Acho de uns 20 reais cada uma Diferente das Das fitinhas de Medir a glicemia, né? A glicose Que elas são muito mais em conta Elas custam centavos, né? Então essa aqui A custa muito mais cara Então aí você mede uma vez por mês Uma vez cada dois meses, né? Ainda mais se você tiver O colesterol alto Se você estiver tratando Aí você pode medir talvez Até cada 15 dias, né? Para você acompanhar Se você estiver muito alto Se você estiver tratando, né? Mas o colesterol normal Está dentro da normalidade Você pode medir uma vez por mês Uma vez cada dois meses Certo, pessoal? Está aí Luna, o Helium Medidor de colesterol e glicemia Valeu! Música Legenda Adriana Zanotto